. Olha, dá rola no repossozinho. Ai meu Deus. Ah-ha! Casa Graffiti! Lindos! Eu não posso me mexer muito. É só ter aqui. O mexido é bonito, mas não dá muito movimento. Avaliação da galera. Já estão conseguindo fazer umas amizades? Sim. A galera é bastante essa pedida. Galera bacana, receptiva, né? Já dá pra pensar em alguém pro amigo que tá lá na Casa Solar? Já dá. Já conseguem, tipo, dar uma olhada em quem funciona, pro seu amigo, quem não funciona? Sim. Bom, o date do shipper é muito fácil, né? Vocês que estão aqui estão todos com a possibilidade de serem sorteados pelo túnel. Ai meu Deus. Ou seja, o túnel escolhe alguém pra ganhar o status de shipper. E aí o papel dessa pessoa é o quê? Armar um encontro pro amigo que tá lá do outro lado. Com alguém que tá aqui. E tem que torcer pelo casal, né? Pra dar certo e pra funcionar. Eu sei que vocês já estão se conhecendo, já estão ficando muito amigos, mais que amigos de Friends. Mas a verdade é que o túnel tá sem tempo. Hoje? Já? Então já vamos começar. O túnel já escolheu dois de vocês pra serem shippers. Ou seja, vocês já vão armar dates. De primeira? Já vão escolher. Quase no escuro, né gente? Porque... Passada. Não se conhece, mas só nas primeiras impressões vai funcionar. Eu confio em vocês. Boa. Eu confio. Vamos ver quem o túnel escolheu. Minha pressão baixou. Ai, caralho. Gente. Boa. Então vamos lá. Me mostra, túnel. Meu Deus, gente. Quem é o primeiro shipper da temporada? Gente, eu tô passada. E a gente... A Fernanda, ela curte tudo, né? Curto. A mãe mulher, ela vai, ela se joga, ela... Ela se permite. Ótimo. Ela tá pronta e afim. Não, é fecho. É isso mesmo, né amiga? Quanto mais opções a gente bota no nosso prato, mais satisfeito a gente fica. Que delícia. E aí? Nesses primeiros contatos com a galera da casa, quem você acha que se encaixa no perfil da Fernanda? Logo quando eu cheguei aqui, eu já tinha comentado. Já depois que todo mundo sei conhecer tudo mais, eu falei ao meu amigo aqui. Pézão. Pézão! Muito desanimado. Não, desanimado o quê? Eu tô aí. Tá com fome. Tá com fome. A gente vai botar um banquinho pra ela... Pra ela conseguir te alcançar. Vai dar tudo certo. Não, ela é um pouquinho alta também. Acho que vai ficar... Pézão é um match bom pra Fernanda. Vai dar certo. Vai dar certo. Ótimo, veremos. Dependida ele agora, né? Ainda não acabou e tem mais um shipper do túnel. Mais uma pessoa foi escolhida pra formar casal. A pessoa não se gosta muito. Quem é o segundo shipper, túnel? Madai! Madai, as meninas no ponto perfeito. Já entendeu a missão, né? Óbvio. Óbvio. Primeiro de tudo então, conta um pouquinho da Nath pra gente. Gente, a Nath, ela é incrível. Ela é muito divertida. Ela é muito gente boa. Alto astral, comunicativa, gata, estilosa. Então assim, é uma missão. Porque o boy pra ela, acho que o primeiro requisito é ser estiloso. A gente também tem um perfil assim, bem parecido. É meio uma questão complexa. Mas assim, eu tô aqui pra viver isso. Eu acho que a minha amiga tem que se divertir, né? Quem vai ser então? Conta pra mim. O meu amiguinho aqui, ó. Eu encostei na dele. Não tava esperando. Eu fiquei nervoso. Nervoso? Fiquei nervoso? Fiquei feliz também. Obviamente, a gente tá indo pro primeiro shipper. Primeiro não, primeiro é seu pezinho. Mas a gente tá sendo escolhida aí pro shipper. Tá animado pelo que você ouviu da Madai? Bastante. Pelo que ela falou da Nath, tô bem animado. Ai, gente. Bom, vamos fazer o seguinte. Antes de vocês se empolgarem muito, tem um detalhe importante que eu preciso falar, né? Ai, tem que falar. Pézão é só um rascunho do leite. Você também, meu amigo. Só um rascunho do leite. Como assim? Caralho. Porque o que acontece? Amanhã, Yasmin e Madai podem trocar o pézão e o neto de posição. Ou seja, vocês têm vários candidatos aqui na casa pra escolherem, certo? Amanhã, a gente vai fixar esse date. Por enquanto, vocês estão só de rascunho. Se vocês merecerem, vocês vão. Mas pode ser que até o final do dia, ou amanhã, as meninas olhem e falem. Não tem nada a ver. Melhor escolher outra pessoa. Vendam seus peixes. Quem não foi escolhido, vendam seus peixes. Por que não, né? Às vezes, você encontra o amor da sua vida no outro lado do túnel. Bom, agora, mais do que nunca, aproveitem, se joguem, conversem. Foco na missão cupido. E, ó, até mais, Casa Grafite. Arrase! Até mais! Tchau! Tchau!